Se você corta esse canal com o lado de vídeo variado e muito mais, ó, eu já coloquei, pra adiantar, isso aqui é uma fita, ó, dupla face, ó, tá? Ela é dupla face, ela cola, deixa eu ver se consigo tirar aqui pra te mostrar como ela é, aí você puxa assim, ó, tá vendo? Então, ó, tá? Aí, ó, aí você tem uma calça, você costuma usar ela com um salto, aí você quer usar com rasteirinha e não quer cortar? Coloca a fita dupla face, coloca a fita, deixa eu ver aqui, você bota até o final, tá? Eu trouxe um pedacinho aqui, porque também é só pra te mostrar, ó, ó, você puxa, tá? Aí você vê o tamanho que você quer deixar, tá? Ó, vamos virar. Aí, vamos colocar aqui, ah, eu quero diminuir... Deixa eu ver assim, eu quero diminuir, um exemplo, 5 centímetros, ó, 5 centímetros, aí, ó. Ó, você vai, vai medindo certinho os 5 centímetros, aqui eu tô fazendo só no olho, só pra te mostrar, ó. Aí você vai prendendo, assim, prende ela toda, vira agora, ó, e, ó, aqui, ó, tá vendo? Vou soltar aqui, pra esticar bem, aí, aqui, 5, aí você vai, ó, vem, passa com o ferro, ó, passa, e usa, vou passar. Ó, aí, passei, só pra você ver, ó, como fica. Aí, quando você passa, ela adere mais ainda, ó, fica assim, você usa, ó, usou, depois você desfaz. Mas, essa, ó, essa aqui é 10 metros, tá? Ela foi super baratinha. Tem dela, assim, um pouquinho mais, mais larga, tá? Essa aqui é 12 milímetros, tem ela mais larga. Mas, essa aqui, ó, dá quase, ó, na medida mesmo da bainha, ó, pouquíssima coisa, tá vendo? Se a bainha for mais larga, aí você pode comprar uma mais larga, vou colocar duas dessas. Se aqui, essa espessura da bainha for mais larga. Se não, você pode comprar dessa mesmo e colocar duas vezes. Aí, depois, só você tirar. Aí, aqui, ó, um pedaço que eu já tinha feito na outra perna, só pra você ver. Aí, depois, ó, você vai, que ali, ela tá mais aderida, que você passando, ela gruda mais. Depois, você tira, né, e volta a usar da maneira que você quer, né? Não precisa você cortar, tá? Como você fazer a barra com fita dupla face, sem cortar, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o teu próximo vídeo. Deixe seu joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe, tá? Ó, ó, barinha, ó. Feita com fita dupla face. Obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo. Compartilhe essa dica pra outras pessoas, tá? Muito fácil. Depois eu vou fazer também com outro tipo de roupa, tá? Você pode fazer também com vestido, com saia, calça pantalona. Eu vou fazer também com positiva. Dá pra estar aí. Tocatou.